Olha só gente, corpo de jovem é encontrado em Matagal na zona leste da nossa capital Terezina De acordo com a investigação, semana passada o jovem teria realizado um assalto O que pode ter resultado em um acerto de contas Felizmente o mundo do crime se paga com o crime E o nosso amigo Francisco Filho, xodó do Siqueira Júnior Tem mais detalhes aqui na telinha do nosso Rota do Dia Espalha para geral Rafael, vai Olha, um jovem de apenas 17 anos de idade, identificado como Douglas Pereira de Souza Foi encontrado morto aqui, nesse espaço aqui onde há muitas árvores Na Vila Bandeirantes 3 ou na leste da capital Terezina Nesse momento aqui, o 5º Batalhão da Polícia Militar realizando o isolamento do local Olha, nesse exato momento aqui, já chegando a Polícia Técnica Científica A Polícia Civil para fazer os primeiros procedimentos também para identificar Mas a gente adianta aqui que a Polícia Militar mostrou a identidade, né? Douglas Pereira de Souza, 17 anos e foi encontrado aqui Agora, nós conversamos com alguns moradores aqui da região Na última segunda-feira, o Douglas teria praticado um roubo de uma motocicleta Aqui próximo, um bairro aqui próximo, no bairro Satélite, também na Zona Leste Estaria na companhia de uma outra pessoa Eles estavam sendo perseguidos por homens em uma motocicleta Quando chegaram aqui, ó Aqui é um local de subida Eles perderam o controle Acabaram caindo e tentando fugir Foram baleados Essa segunda pessoa teria ido lá para o hospital de urgência de Terezina, no HUT O Douglas fugindo e acabou sendo encontrado aqui na quarta-feira Tudo isso aconteceu na última segunda-feira, no início dessa semana Por aqui, muitos moradores observando e acompanhando o resgate no corpo desse jovem Que foi identificado realmente na carteira de identidade como Douglas Pereira de Souza De apenas 17 anos, que teria aí roubado um motocicleta com outra pessoa Teria sido perseguido, teria aí sido alvejado por disparos de arma de fogo Encontrado já sem vida aqui, três dias depois, na Vila Bandeirantes 3, Zona Leste de Terezina São informações extras, oficiais, devido aos vizinhos que relataram essa situação Que na região, aqui na segunda-feira, houve alguns disparos E a vítima, possivelmente, pode ser que seja uma delas Está ali, está um pouco inchado o corpo, está um pouco inchado Mas a polícia está fazendo o local ali e vai dando continuidade ao procedimento E as investigações agora Porque a polícia militar faz somente o isolamento do local Até a chegada, a polícia científica quer fazer toda a perícia E daí ela vai identificar a causa, a morte, se há perfuração ou não Se há marcas de tiro ou não Essa é a perícia que vai identificar Rapaz, a pessoa que está no mundo do crime Querendo ou não, vamos supor que tenha sido um jovem de 17 anos Vamos supor que tenha sido o primeiro assalto dele Vamos supor, não estou dizendo que foi nem que não foi Que pode ter sido o primeiro, mas pode ter sido o centésimo primeiro Ou o décimo primeiro, ou o jazzo primeiro, ou o quinquajá de primeiro Ou, 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 não, mas Né? Ou nenhum que ele está sendo acusado Mas Infelizmente O retrato De uma boa parcela Da nossa juventude que não quer nada com a vida Entendeu? É isso aí A polícia vai investigar Vai chegar aos culpados Vai chegar à causa real Da motivação desse crime E a gente vai divulgar aqui Aqui eu não sou ninguém para dizer o que aconteceu O que vai acontecer Eu não sou nem adivinhão A gente está aqui para mostrar para você de casa o que aconteceu E mostrar para você que é jovem Que está tentando entrar para esse outro mundo aí Que ainda dá tempo para você sair Procurar outra coisa para você fazer Tchau 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 Tchau